Saudações iluminadas, seja bem-vinda a mais uma quarta das cartas. Toda quarta-feira às 9 da manhã nós estamos aqui para eu tirar uma carta especial para você e hoje eu trouxe o tarô da dança, gente, nós vamos tirar um arcano maior e vários arcanos menores para corresponder e complementar. Vamos ver então qual é a carta de hoje que vai sair para você que está aqui com a energia da pessoa que está aqui comigo. Então nós vamos embaralhar as cartas e escolher a carta do arcano maior de hoje. Vamos ver o que saiu aqui, eu sou. Essa carta do eu sou, ela traz gente um convite para a conexão com a nossa alma superior. Ela traz um despertar de consciência e um chamado para nós lembrarmos do nosso propósito de vida. Olha que lindo, eu sou o que sou, poderosa presença divina, eu sou. Olha que lindo é esse chamado do eu sou. É uma das cartas mais necessárias no momento e que nos ajuda. Quando ela vem, ela vem para lembrar quem nós somos, por que nós estamos aqui e se as nossas atitudes estão alinhadas com o nosso propósito de vida, de alma e com as nossas escolhas. Agora, gente, eu vou fazer uma mandala ao redor dessa carta eu sou com os arcanos menores, que são essas cartas aqui em cor de rosa, o rosa do coração. Vamos ver, é uma carta que vai sair em complemento à carta do eu sou, do arcano menor. Vamos ver. Uau, gente, saiu a presença. Tudo a ver, né? A presença do eu sou. A presença traz o momento presente como um presente divino. A presença de palco, a presença cênica só pode ser vivida por um corpo presente, consciente. Uma alma atenta no aqui e agora. Treine a sua habilidade de manter-se no presente, que é onde tudo acontece. Na dança da vida, evite racionalizar demais. Apenas presencia a dádiva da música do momento em seu corpo. Torne-se o presente e serás um reflexo do divino. Mais uma carta para complementar. Vamos ver, aí saíram duas, gente. Agora, eu vou ler as duas que saíram, né? Já que saiu, eu vou ler. Ó, saiu o coração e o mistério. Primeiro eu vou ler o coração. Cuide de suas emoções. Aprenda a acolher, a liberar aquilo que não serve mais. Mantenha o seu coração aberto, desperto. Ele é o seu ponto de proteção, é o seu farol, é o seu guia. Ele protege o seu corpo físico. Então, fortaleça o seu campo energético, prestando atenção no seu coração. Não permita que a culpa, que a mágoa tomem conta de ti, nem te endureçam. Perdoe o passado e permita-se escrever um novo futuro. Abra os olhos para enxergar de verdade. Abra os ouvidos para ouvir além da razão e coloque o coração à frente de todas as suas escolhas. Dance com o coração, a dança da vida. E a outra carta foi o mistério. Como a lua, você é feita de fases. Quando você olhar para si, não julgue o comportamento. Não julgue apenas um comportamento. Saiba que sempre existe um ensinamento misterioso e oculto por trás de cada situação. Não julgue a situação pela aparência. É importante olhar com aceitação para os ensinamentos que a vida tem a te oferecer. Você tem um potencial infinito. Abrace todas as partes de si. Saiba que a sua ancestralidade vive através de você. Você pode transformar-se em diferentes mulheres de tempos em tempos. Dance e descubra suas diferentes faces. Nossa! Agora eu vou tirar mais uma carta. Fez sentido para você respeitar suas faces? Vamos ver o que vai sair agora de complemento. A vida. A vida é uma dádiva. A vida é cíclica. A vida é permanente mudança. Ao viver apenas para corresponder às expectativas do mundo, a vida pode tornar-se algo mecânico, previsível e sem cor. Então a dança lhe convida a sentir mais vida dentro de ti, mais energia vital e desfrutar dos pequenos momentos como grandes celebrações. A vida lhe chama para dançar. Flua com ela através dos obstáculos e dance a vida com mais vida. Então eu vou colocar aqui, ó, essa carta. Olha que lindo, gente. Vocês estão gostando? Eu estou fazendo uma mandala ao redor do eu sou. Está vendo? Agora faltam mais duas aqui para eu tirar. Vamos ver o que vai sair. A jornada, a jornada bem vivida em si, importa mais que o destino. Você anda curtindo os momentos da sua vida? Essa é a pergunta. Você tem excesso de cobrança consigo? Permita-se desfrutar da vida com mais carinho e diversão. Você merece aproveitar mais os pequenos milagres que a vida te oferece diariamente. Sua jornada é preciosa. Sua jornada é um presente. Aprenda a viver um dia de cada vez, curtindo os momentos com a sua família, sem ansiedade ou foco somente num resultado final lá na frente. Viva bem o agora. Ame o processo. Muitas vezes você se prepara por meses para dançar alguns minutos em cena. Então ame e desfrute da sua jornada. E a nossa última carta do arcano menor de complemento. Vamos ver o que vai vir para finalizar com chave de ouro isso aqui, hein gente? Vamos ver. A sabedoria. Olha que lindo. Sabedoria é diferente de conhecimento. Ela consiste em acessar a fonte divina de tudo o que é. Conhecimento é uma informação. Não adianta ter informações em forma de conhecimento se você não aplicar em uma ação direcionada. Limpe os pensamentos. Libere os excessos. Permita-se acessar a sabedoria que vive em ti. Utilize os seus conhecimentos e permita que a sabedoria seja o seu guia. O conhecimento está a serviço da sabedoria. Que coisa linda, né? E a sabedoria é algo que já é. É ancestral. É milenar. Você acessa. Você conecta. Olha que coisa linda, gente. Então essa foi a nossa mandala de hoje do nosso quadro Quarta das Cartas. Olha que coisa linda. Vocês gostaram, gente? Escreve aqui nos comentários para mim se você gostou dessas mensagens. Aliás, eu quero saber se você está gostando desse quadro. Escreva aqui nos comentários. E lembre-se, se você ainda não for inscrito em nosso canal, ative o sininho para você receber todas as informações. E entrar conosco, porque nós vamos oferecer cada vez mais conteúdos iluminados, divinos, aqui no canal Jumar Conato. Gratidão por sua vida. Gratidão por sua presença. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo. Quantas vezes nós nos focamos em estresse, em notícias negativas que correm rápido. E nós esquecemos de compartilhar aquilo que é bom. O despertar de consciência. Então nós estamos aqui toda quarta-feira de manhã, às nove da manhã. Eu te espero para ler uma cartinha diferente, inédita, juntas, nesse momento abençoado. Um beijo no seu coração. Desejo que sua vida seja ricamente iluminada em todos os níveis. Eu amo a sua vida. E até a nossa próxima quarta das cartas. E até a nossa próxima quarta das cartas. Obrigado.